Fê, você trouxe as 14 toalhas brancas feupudas do Himalaia, né? Trouxe, trouxe. Você trouxe as taças de cristal, né? Sim, sim. Inclusive, eu trouxe também a champanhe com as pedras preciosas. Só que não tá dentro do balde de prata. Você trouxe? Não, não. Tá, tá, tá. Tá tudo gelando. Tá tudo gelando. Tá, então perfeito. Acho que tá tudo certo, então, né? Pera! Ai! Você prendeu a cabra rara das montanhas rochosas de Belize. Meu Deus! Deus! Amores! Amores do Quem Pode Pode! Está começando agora... Quem pode? Pode! É isso. Com ninguém mais, ninguém menos, o quê? Ai, que loucura, Narcisa! Meu Deus! Ai! Que loucura, Narcisa! Bem-vinda! Muito obrigada, Giovana Fernanda, canal Dior! Amo! Bruna Gagliasso, sou fã de nossa família inteira. Amo vocês! Ai, nós que te amamos, Narcisa! Inclusive, depois tem até recadinho do Bruno pra você. Que ele tá, assim, muito triste que ele não tá aqui hoje, né, Fê? Ele tá, ele tá triste. E eu tô muito feliz, Narcisa. É? Eu sou louca em você. Acho não só eu, como o Brasil inteiro. É… Acho que ia gostar de ter esse momento, sabe? Tete a tete com você, ouvir suas histórias. Eu acho você um ícone. Ícone! Obrigada! Rainha, Rainha Narcisa, a gente tá muito feliz. Vocês que são as rainhas! E olha que loucura, né, gente? Dá uma olhada aqui na bancada. É, uma bancada. A Narcisa já vem o quê? Ocupando o espaço. Colocou ali seus óculos, chapéu. Olha, meu chapéu, linda! Eu amei esse chapéu, dá onde é? Enquanto… 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 Enquanto Zil, Zil, um beijo. Manda pras minhas amigas. Manda, Zil, manda. Zil do Maranhão. Beijo, Zil do Maranhão. Zil do Maranhão. Manda chapéu pra gente, que a gente amou esse chapéu. Eu amei que enquanto a gente tem bagunça de ficha… É linda. Enquanto a gente tem bagunça de ficha, coisa e tal e afins, ela tem tudo que a gente queria ter no armário. Ela tá pedindo o quê? A Ilana? A Ilana pra fazer foto. A Ilana pra fazer foto. Ela… Ilana, faz foto, Ilana. Faz foto das minhas deusas aqui. Ah lá, pronto. Já arrumou alguém. A Ilana apareceu. Fica ali. Ai, que loucura. Ali na frente, Ilana. Ali na frente. Pode passar na frente. A gente é pra cima, mas eu vou mostrar pro Zil esse trechinho. Zil, olha eu aqui com seu chapéu. Muito obrigada, Zil. Ela vai dirigindo. Zil, nós amamos, Zil. Precisa, deixa eu falar. Ó, advogada, jornalista, apresentadora, um meme, né? Que fala, praticamente. Só jornalista, escrevi dois livros e esqueci de trazer os livros, famosermos os meus livros. Você tem vontade de escrever mais livros? Tenho mais um. Mais um? Eu fiz o Ai, que loucura com fotos, várias fotos com gente muito infamosa. Eu queria trazer, mas esqueci em casa. Na hora que eu vim, não dá. E qual outro? E ai, que absurdo. E qual o próximo? E qual o próximo? Ai, que badalo. Ai, que badalo. Falando em badalo, você gosta de badalar bastante. Adoro badalar. Qual a melhor festa que você já foi na vida? Você sabe dizer uma das melhores? Ai, são várias, mas já teve muito boas. Teve na Suíça, em Nova York, em São Paulo. Festa com gente cantando. Eu adoro. Já teve alguém. Com a Simone cantando. Eu fui na festa do Ronaldo César Coelho, tava a Simone cantando. Depois eu fui numa outra festa. É isso, louca. Ah, uma festa na Maldivas, da minha amiga Luciana Henrique. Foi uma semana de festa. Gente, pra essas festas não chamam a gente, não. É, pras Maldivas não chamam, não. Chamam aqui na Barra, um negocinho aqui no Rio de Janeiro. Agora, você já foi pra muita festa. Já conheceu muita gente famosa. Teve alguma pessoa que você conheceu e você se decepcionou, assim? Tava com expectativa e falou, nossa… Ah, sempre tem, mas eu nem lembro quem foi. Mas sempre tem alguém. É, porque daí não mata, né? Porque daí desnoba, não é legal, né? Alguém desnobou na vida já? Já, claro. Não quis conversar. Você já tomou fora, Narcisa? Já, nunca quis conversar. Você já tomou fora? Já, claro. Já deu mais fora ou tomou mais fora? Dei mais. É isso? E como é tomar um fora da Narcisa? Você fala o quê? Depois você me liga, por favor. Agora eu tô ocupada. Me liga amanhã. E passa o número errado, né? Eu dou o número do segundo celular, que não é tão importante. Isso. Você tem dois celulares? Ah, é? Por que os dois celulares? Ah, porque um é mais pra música, ou pra dar o celular pra gente que eu não conheço muito bem. O primeiro é só pra quem eu amo. Ah, gostei dessa tática. E aí, esse segundo celular, que é pra quem você não gosta tanto, você deixa com alguém que trabalha com você. É, em stand-by. Entendi. Stand-by. Ô, Narcisa, eu tenho uma curiosidade aqui. Eu vi em um podcast, você já foi, que você falou, ah, eu não gosto de falar muito de passado. Mas eu sou, né, intrometida. Se você não quiser falar, tudo bem, você não fala. Mas, assim, eu queria muito saber como foi sua infância. Ah, minha infância foi ótima nas minhas fazendas de Itatiaia. Eu viajava, eu ia no mar de Copacabana, aquele mar maravilhoso. Nadava no Copacabana Palace. Eu tinha todo dia uma pessoa que vinha me levar pra nadar no mar. Como é que era o nome dessa pessoa? Salva-vidas. Salva-vidas. Graças a esse salva-vidas, eu já tirei muita gente, já salvei as minhas amigas do mar, que eu moro em frente ao Copacabana Palace. Então, eu já tirei vários gays da praia. Já salvei, eles estavam… Salvou todos eles. É, já salvei, tirei do mar. Já salvei muita gente. Até uma amiga minha, eu já tirei do mar, em alto mar. Isso porque eu tinha essa pessoa que me salvou a vida, o salva-vidas. E por que você tinha esse salva-vidas? Ah, porque a minha mãe queria que eu fosse no fundo do mar, porque ela achou que eu também era muito ansiosa, que eu podia me afogar. Então, que eu tinha que ir pro mar acompanhada sempre. Então, deixa eu entender aqui uma coisa. A Narcisa sempre morou nesse prédio, que é famoso aqui no Rio de Janeiro, que é o Edifício Chopin. É. E ele fica ao lado do Copacabana Palace. Então, você era uma criança hiperativa, animada, ansiosa. É. E gostava de ir pro mar. A sua mãe, preocupada, falou Pode ir, minha filha, mas você tem que ter um salva-vidas. É, toda manhã vinha um salva-vidas me levar pro mar. Eu e a minha irmã Alice. E isso ajudava na sua ansiedade. Ajudava a nadar, mergulhar, pegar água do mar salgado. Me limpava a alma. E você é apaixonada pelo mar até hoje. Eu amo o mar. Eu estive no Picão de Noronha, fui pro seu hotel, Maria Bonita. Parou, parou. Então, calma. Que ela falou do Picão. Você falou do Picão de Noronha. Então, neste momento, iremos colocar o áudio do meu digníssimo marido, que é apaixonado por você. Obrigada, Bruna. Eu também sou apaixonada pelo casal. Ele está uns prantos. Queria até mudar a gravação dele pra vir no seu dia. Vou colocar o áudio dele aqui pra você, tá bom, Narcisa? Bota, bota, vai. Narcisa, é Bruno Galhaço aqui. Sobre que você está no Quem Pode, pode. Tenho um convite pra te fazer. Quero muito você no Surubão de Noronha. Quando é? Vamos pro Surubão. Você vai com o seu Picão. Ok? Picão de Noronha no Surubão de Noronha. Tá. Ai, que Picão de Noronha. Eu vou, Bruno Galhaço. Ô, Narcisa. Fechado, Bruno. Eu fiquei no Maria... Maria Flor. Flor, como é o nome do outro nome? Maria Bonita. Eu fiquei no Maria Bonita, só que me mudaram depois pra... Pro Zé Maria. Não sei por que me tiraram do Maria Bonita. Mas um beijo da Maria, eu amei ficar com você também. Zé Maria é incrível. Zé Maria é um querido. Eu adoro o Zé Maria. A Maria Bonita também é maravilhoso. Maria Flor. Mas a próxima vez, a gente fica lá na pousada e a gente faz uma grande festa, tá bom? O Bruno te convidou pro Surubão, você entendeu, né? Eu vou, eu tenho o Surubão, tem outra que me convidou pra farofa. Ai, que loucura. A farofa da GK. A GK me convidou pra farofa, eu posso levar dois convidados, agora eu já quero quatro. Ela chega! Ai, mas é isso. Essa farofa da GK é um grande surto, hein? Vamos, nós três? Vamos! Você vai mesmo, Narcisa. Eu fiquei noiva recentemente, né, Narcisa? Você traz o noivo. Aí eu falei que a minha despedida de solteiro vai ser na farofa da GK. Que delícia. Porque aí eu vou aproveitar, vou… Será? Será que sai? Você vai levar o noivo ou sem o noivo? Eu acho que eu vou ter que levar, né? Não sei, você acha que ela tem que levar ou não, Narcisa? Victor, um beijo. É melhor não levar, ele não vai gostar. É melhor ele ir pra outra despedida, né? Ele vai pra dele e a gente vai pra mim. Você organiza, então? Eu organizo tudo. Ele vai pro Picão de Noronha com o Bruno Gagliasso. Pronto! Então a gente manda o Bruno e o Victor… Pra Noronha. Pra Noronha, pro Surubão com o Picão. E a gente vai pra farofa da GK com a Narcisa. Tenho certeza que a gente vai se divertir muito mais com a Narcisa. Agora, Narcisa, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que todos os convidados que vêm aqui no canal trazem um presente pra gente. Eu sei, ainda bem que eu trouxe. Cadê o meu presente? Você trouxe o presente pra gente? Gente, se esse presente não for da Pinga… Eu nem sei o que eu faço. Eu vou ficar chateada. Aê! Ai, que loucura! É da Pinga. Presente da Pinga Store. E vendem lá desde vela até vestidos caríssimos. Tem pra todos os gostos e pra todos os bolsos. É na São Paulo, na Rua da Consolação 3378. Uma multimarcas maravilhosa da minha filha Catarina, Pinga Store. E no Rio de Janeiro, Rua Redentor 64, uma casinha de pedras. Ai, que mara! Ai, que pinga! Ai, que pinga! Eu já fui na Pinga, Pinga da Catarina, maravilhosa. Catarina, um beijo. Vamos ver o presente. Vamos ver. Ai, que chique! Lá, 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 lá. Nossa! Que lindo, Narcisa! É um bloco… Ai, pra gente ficar mais organizada aqui. Olha, que máximo! É pra vocês jogarem cartas, chique. Amei. Maravilhosas. Amei, amei, amei. Vamos deixar essa caixa ali. Bem, Narcisa. Eu ia trazer também os produtos do Empório Rei do Mate, mas eu esqueci. Pois é. Mas Rei do Mate, um beijo. Um beijo, Rei do Mate. Um beijo, eu dou um brinde pro Rei do Mate. Um beijo, Rei do Mate. Manda mate aqui pra gente. Não, Narcisa, você tinha que ter trazido um mate. Pois é, foi mal, foi mal. Pois é, foi mal, foi mal. Ó, amamos esse presente. Vou deixar aqui, ó. E depois dessa fase, Narcisa, sua nadadora de Copacabana, que você tinha o seu próprio salva-vidas dessa infância, divertida, né? Era, divertida. Você estudava em que escola? Você estudou… Todos meus colégios desapareceram. O Chapeuzinho Vermelho foi tombado. O Andres não tá mais lá, em Botafogo. Não tem mais escola. Eu estudava no Arra, agora. E depois… E as escolas todas acabaram. E na sua adolescência? Como que era a sua adolescência? Depois da minha faculdade de Direito, eu era, dá pra virar. Era? Era. É, fazia tudo, fazia as festas, é uma loucura. A gente soube que você foi expulsa de uma escola de freiras, não é? De mulheres? Só tinha mulheres, chatíssimas, na Suíça. Eu não aguentei. Você não aguentou a pressão? Era na estação de esquia, mas não podia sair depois da meia-noite, a comida não era tão boa na escola, eu queria almoçar e jantar fora. Você tinha que ficar lá presa. Aí, sabe o que eu fiz? Eu me joguei lá de cima num carro e me fugi da escola. O quê? Você se tacou? Como assim? Você se tacou da onde? Da janela? Da minha janela, não era tão alta assim? Você podia se tacar que o cara, um amigo meu, eu subi no carro dele. Você combinou. Você combinou. Uma armação. É. Pra uma fuga da escola. Exatamente. Cara, que surtou. Eu subi no carro dele, ele me levou. Eu e a Francesca, minha amiga italiana. Francesca Del Bono, que nunca mais eu soube dessa menina. Eu queria até saber se ela tá bem hoje em dia, não sei nada dela. A gente fugiu daí, eu falei pra minha mãe que eu tava na escola maravilhosa, tava tudo ótimo. Mas eu fui pro chalé da avó dessa menina, que tinha um chalé maravilhoso, nem precisou dar mais de nada. Não, aí ficou lá no chalé curtindo a vida. Cara, Narcisa, você deve ter dado um trabalho pra sua família. Moitado da minha mãe, eu dei mesmo. Deu? Mas ela se divertia com você. Ela adorava, ela não sabia um pouco de tudo, né? Só um pouquinho. Claro, a gente esconde umas coisas de pai e mãe, principalmente na adolescência, né? E você como mãe, você… Como que você é? Você sempre foi mais liberal? Ou você sempre prendeu mais as suas filhas? Não, foi 100% liberal. Não consigo prender nada. Liberal? E com os netos também, né? Porque neto agora… Neto agora não é mesmo. É da minha filha, da Catarina, ela que sabe. E você mima muito os seus netos? Eu quase não vejo que esse garoto vive viajando no avião. Nunca vi. Parece você, que vive viajando. Então agora ele tá na Itália, não sei aonde, numa ilha nato. É uma graça. Depois eu mando uma foto. Ele é muito lindo. Ele é lindo, né? Ele é lindo demais. Deixa eu ver se eu tenho uma foto. Pega uma foto. Olha a bolsa dela, do Ai, que loucura. E os óculos também, gente. Olha os óculos, gente. Eu amo óculos. Eu amo esse do abacaxi, que você disse que imitaram esse seu do abacaxi, né? É, imitaram, botaram numa loja. Posso pôr? Posso pôr, Narcisa? Claro, a vontade. Rafa, passa um outro aí, ó. Ah, vai passando. Isso. Vai passando, vai botando. Nossa, que tudo. Eu amo óculos. Todos da Gucci, é isso mesmo. Eu adoro. Mas não é coleção especial, porque não é tão normal, né? É, a Gucci tinha que fazer uma coleção só sua, né, Narcisa? Vamos ver quem vai querer fazer, né? Ah, você ainda tá atrás de alguém pra fazer uma coleção de óculos, Narcisa? É, um collab. Ah, uma collab, né? É, que agora é isso. Agora fala collab, né, gente? Eu vou comprar muito desses óculos da collab dela, porque eu vou te falar. O que você tá procurando aí mesmo, que eu esqueci? O Neto, não é, Narcisa? É, eu tô procurando pra vocês verem que graça. Eu já vi ele várias vezes. Eu sigo a Catarina. Eu tenho várias… Eu vejo várias fotos dele. Ah, eu não consigo achar mais. Eu mostro pra Jo depois. Ô, Narcisa. Então, enquanto você tá procurando, me conta uma coisa. Você já viajou muito, é… Amor, olha só. Cadê, cadê, cadê? Olha ele, que graça. Qual que é o nome dele mesmo? Bento. Bento? É. Que lindo. Não, ele é muito lindo. Tá lindo. Ai! E ele é feliz, sorridente, igual você. É, né? É verdade. Ele tem tanto que ele cai ao chão de tanto dar gargalhada. Ai, que delícia. Ele tá com quantos anos? Igual o seu filhinho. Dois. Vai fazer dois em dezembro. Igual o Zaya. Lindo, lindo, lindo. Ô, Narcisa, você tem vontade de voltar a trabalhar na televisão? Tenho, se me derem um canal, um programa, estrutura, tudo direito. Mas que tipo de programa você faria? Faria um programa de viagens com entrevistas, que eu adoro. Ai, que legal. Tudo a ver com você, né? Tem a ver mesmo. Agora, você tem um canal no YouTube, né? Que você faz as entrevistas. Tem um canal no YouTube que eu adoro. Eu entrevistei a Jaqueline Pitangui, uma feminista muito interessante, muito inteligente. Eu amei. Muito, sabe, culta. E ela falou que a Simone de Beauvoir, aquela grande escritora francesa, foi a maior feminista. E o que mais que ela falou? Que todo mundo tem o direito de escolher os direitos iguais pra mulher e pro homem. Tudo igual. Que o homem não tem mais poder do que a mulher, isso já acabou. Que quem estrupar pode tirar o filho. Se você for estrupada, ela me falou que tem uma lei que você pode tirar o seu filho. Sim, isso é verdade. Se for por estrupo, já tem uma lei que já tá feita. E tem outras, várias outras leis que têm que ser feitas pra defender as mulheres. E eu virei uma feminista. Pra dar, entendeu? Você tem estudado sobre isso. Ai, que loucura, tem que ficar feminista. Eu tô estudando com um amigo meu de São Paulo, tudo. Sou feminista. É muito importante, né, estudar. E acho que não é isso, assim. Às vezes você não pensava assim há alguns anos atrás. Mas você tá correndo atrás pra você hoje. Pra ficar mais resistente, com mais estrutura, resiliência, estrutura, resistência na minha vida. É isso. Ai, que loucura, tem mais resistência. Eu amo, gente. Não dá, eu não aguento, eu não aguento. Ô, Narcisa, se te convidassem pra fazer uma viagem pra Lua, você gostaria de fazer? Claro, aquela que aqueles homens poderosos, o dono da Twitter fez e da YouTube. Não é o nome deles, eu nunca lembro. Tá falando do Elon Musk e do Mark Zuckerberg. Foram os que foram pra Lua, que uma passagem pra Lua é uma fortuna. Quanto é essa passagem? Cara, eu não tô sabendo. Se me convidarem, eu aceito. Quando não cabe no meu orçamento, Narcisa, eu não procuro nem saber. Mas é tipo assim, uma coisa do outro planeta ir pra Lua. Mas você tem curiosidade de ir até lá mesmo? Eu tenho, é tão rápido que você vai e volta. E você iria… Rápido, Narcisa. Caraca! A gente vai voar contra a velocidade da Lua, sei lá como é que funciona isso. Eu não sei quanto tempo demora pra ir pra Lua. Você teria alguma exigência pra ir pra Lua? Tipo assim, olha, eu vou, mas eu preciso, sei lá… Eu preciso de água, de rei do mate, de alegria, de amor. Imagina o rei do mate na Lua, meus amores. Que loucura. É, queria tudo de melhor. Que duro. E fazer entrevistar os meus… Voando no avião, dentro da Lua, fazendo entrevistas rápidas. Ô Narcisa. Os papéis voando. Quem que você gostaria de entrevistar que você ainda não entrevistou? A Anitta. Eu amaria entrevistar a Anitta. Você nunca entrevistou a Anitta? Não, eu sou fã. A Anitta vai amar. Eu acho que você tem que pedir pra ela agora. Peça pra ela agora. Anitta, eu quero te entrevistar. Eu sou sua fã número um. Eu acho você o máximo. Adoro sua música. The Girl from Rio. E nem precisa ser na Lua, Anitta, né? Anitta pode entrevistar aqui. Anitta, a gente faz. Pode ser em qualquer lugar. A Marina Moreno, já pedi pra Marina Moreno conseguir também. É, a Marina, né, trabalha com a Anitta. Vamos ver. Você sabe que o valor da viagem pra Lua foi leiloado. 28 milhões de dólares, um lugar na espaçonave. Você não vai querer ir sozinha, né? Não. Não, você não iria sozinha? Eu não vou querer. Eu também não vou querer, porque pelo menos tem que dividir com alguém. Quem você levaria com você? Levaria o Bento. Ai, gente, imagina. Gente, o Bento é muito bebê pra ir pra Lua, gente. Imagina que loucura. As minhas filhas não vão querer ir. Então eu não sei quem eu levaria. Eu vou pensar melhor. Tá, pensa. Vou dar o amor. Pensa. Você tá namorando, Narcisa? Não, mas eu tô reconhecendo uma pessoa. Ai, que tudo. E você é daquelas que, tipo, não fala da vida pessoal. Melhor não. Deixa eu conhecer melhor. É, melhor. Depois eu nem acabo nem conhecendo, fico falando aqui à toa. É, é verdade. Não, e as pessoas ficam… Parece que quando fala que tá namorando alguém que é famoso… Fica um olho grande. É. Ninguém quer que a gente namore bem. É. Quais as qualidades que você procura num homem, por exemplo? Eu procuro dignidade, amor, felicidade, carinho, trabalho. Tem que ser um homem trabalhador, culto, interessante, inteligente. Tem que ser… É… E que saiba nadar, né, Narcisa. E que saiba nadar muito bem, pra não se afogar. E que te deixe livre, né? Que me deixe livre pra eu fazer o que eu quiser. Exatamente. Exatamente. Perfeitona. E vem cá, Narcisa. Se te convidassem pra ir pra um reality, assim, um BBB, uma fazenda, você iria? Ah, acho que não. Não? De jeito nenhum? Eu já fui na fazenda pra passar o dia, mas… Eu até gostei da fazenda, mas eles me convidaram só pra passar o dia. Aí eu fui e tal, tudo bem. Mas eu acho que eu não ia gostar de ficar morando lá, não. E por que você acha que não iria, não daria certo? Quais são as coisas que você não gosta, por exemplo, num reality? Que você não se daria bem? É, dividir quarto com os outros. Banheiro. Banheiro, deve ser uma loucura. É, dividir tudo, não é isso? É, tomar banho, sei lá. E ser filmada o tempo inteiro, né? Aí se você não faz uma coisa, se você não toma um banho um dia, virou uma loucura, né? Virou uma fedida. Será que você não presta? Agora você é bem agitada, né, Narcisa? Você é super… Mas ninguém me chamou pra o reality show do Big Brother. Eles não me chamam, né? Não, mas até porque você também já foi casada com o Boninho. Acho que nem poderia, né? Ali um conflito ali, não ia dar. É, não ia dar. Mas seria maravilhoso o Narcisa no BBB, hein, Boninho? Hein, Boninho? Pra passar o dia, né? Ai, não sei, uns dias. Acho que seria maravilhoso. É, só no início, né? É, todo mundo ia ficar muito feliz com a tua alegria lá. Ia ser maravilhoso. Você que é o máximo de alegria, meu amor. Obrigada. A gente tem um quadrozinho aqui, né, Fepa? É. Que a gente fala algumas coisas da vida da pessoa e que muitas pessoas não sabem. É o pra quem não sabe. Então a gente vai falar aqui. Esse primeiro você já falou, né, Dio? Calma aí, eu não tô nem encontrando, Narcisa. Ah, eu também estou assim. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui. Cadê? Eu vou ler aí com você. Então vai. Esse primeiro a Dio já falou. Quer pular? Ah, é. Pra quem não sabe, Narcisa... É, foi expulsa do colégio, acho que você já explicou. Então, pra quem não sabe, Narcisa se formou em Direito e Jornalismo no Brasil e também em Inglês e Negócios na Universidade de Nova Iorque. Olha, vocês sabem mais do que eu. Olha que tudo! Narcisa, se tiver alguma informação errada, você avisa, gente. New York University, 1 Washington Square. E aí, como era essa época? Era essa época que eu matava muita aula, infelizmente. Eu devia ir nas aulas melhor. Você matava aula pra ir pra Bergdorf? Pra fazer umas comprinhas? Não, pra namorar mesmo. Você era muito namoradeira, Narcisa? Era. E você já atuou como advogada? Já atuei no Canadá como assistant lawyer e no Rio também. Inclusive, no Rio, a minha mãe, que já tá morta, Alice, que eu amo a minha mãezinha, a minha irmã Alice. A minha irmã tá viva, graças a Deus. Mas a minha mãe tá morta, já morreu. Ela deu uma festa, convidou um grande advogado. Ele fez alguma coisa com a polícia, fez… Como é que fala, minha advogada? Quando você… Foi alguma coisa ilícita? Ele não foi elegante com as pessoas, daí levaram ele preso. Ah, sim. Um amigo da sua mãe. É, daí ele me ligou. Por favor, vem me tirar da delegacia. Daí, graças a Deus, minha carteira de advogado e meu charme tiraram ele da prisão. Olha, contando com o charme. Você tinha quantos anos, Narcisa? Deve ter 10 anos. Quase uns 40, por aí. Olha, é porque assim, a carteirinha conta, mas o charme nessas horas também. O charme conta também. Aí eu tive a impressão que ia chegar… Como a gente estava meio conhecida já nessa época, que ia chegar a imprensa. Daí, sabe o que eu fiz? Me enfiei 50 rosas na minha cara. A minha foto no Globo, na primeira página, era só rosas. Rosas? Calma. Rosas, flores? Eu já estava com a impressão que ia chegar a imprensa lá na delegacia. Aí quer saber, vão tirar uma foto de mim no meio da delegacia, vão achar que eu fiz alguma coisa errada. Eu não fiz nada. Só tô aqui pra salvar um advogado poderoso. E esse advogado não fala mais comigo depois disso. Ele não ficou com gratidão, ele ficou com raiva. Por quê? Porque eu fiquei sabendo, sei lá. Porque eu falei, ah, te tirei da cadeira e não gostou quando eu falei isso. Ah, entendi. Não queria que ninguém soubesse. Só que como você já era conhecida, o jornal foi atrás de você. Eu falei na cara dele numa festa, eu brincando, ele não gostou. Daí eu notei. Aí você pegou flores que estavam lá. Aí peguei flores que estavam no meu aniversário da minha mãezinha Alice. E levei pra delegacia já sabendo do truque. Aí eu botei tudo. Daí quando a fotógrafa da jornal veio fazer foto da gente, começa a fotografar, eu já tava toda armada. Aqui ó, só flores. Flores em mim. Flores na minha cara. Achei uma ótima tática. Você tava inventando o filtro de flores do Instagram já nessa época. Eu já tava fazendo o filtro de rodas pro Instagram. Você é muito visionária, Narcisa. Eu sou visionária, Fernanda. É isso. Quero muito ver essa foto, gente. Pra quem não sabe, Narcisa foi casada com Boninho, de 83 a 86. Eles se conheceram em Nova York, na época em que Narcisa foi pra lá estudar. Na New York University, é verdade. Três anos de casamento e uma filha com Boninho. Uma filha, mas vários de namoro antes. Ah, vocês namoraram muito tempo antes. O casamento que durou três. Uns três ao todo. Seis ao todo. Ah, então ficaram seis anos. Vocês são amigos hoje em dia? Somos. Eu sou, mas não sei se ele é. É, eu poderia dizer o mesmo, Narcisa. Olha, vocês têm muita coisa em comum, viu, meninas? Eu nunca fui casada com Boninho, pelo amor de Deus. Mas eu também, eu sou amiga dele, mas ele me bloqueou em tudo. Não quer mais falar comigo. Fala pra ele me perdoar. Fernanda, Boninho, perdoa todo mundo. Deixa de ser bobo. Obrigada. Boninho. Vamos ser amigos de novo. Você tem alguém bloqueado no seu celular, no seu WhatsApp? Tenho, mas eu desbloqueio, bloqueio, faço loucuras. É mesmo? Em que momento você bloqueia uma pessoa? Quando a pessoa manda áudio longo, por exemplo? Não, não. Isso eu nem escuto, porque eu não tenho paciência. Eu já falo, escreve, por favor. A pessoa, o áudio de novo. Eu não aguento escutar sua voz uma hora. Chega. Eu gosto quando escreve. Aqui a gente aguenta ouvir a voz da Narcisa mais de uma hora. Se eu puder, eu fico te ouvindo o tempo inteiro aqui, Narcisa. Muito, muito, Narcisa. Obrigada. A gente que ama você. Vai, mais um pra quem não sabe, Jô. Pra quem não sabe, Narcisa tinha seu próprio salva-vidas. A gente já falou disso também. Sua mãe tinha medo do fascínio de Narcisa pelo mar. Pelo que ela contou, ela continua indo pro mar, se acalmar no mar. É, quase morri no Picão de Noronha. Verdade, Narcisa. Eu tava sem salva-vidas, eu levei um caldo na hora que eu tava sendo filmada pelo… Como é o nome? Guia turístico. Meu guia turístico maravilhoso. Gendeu o nome dele pra eu dar um beijo. Será que é o… Cachorrinho? O Rafa. Não sei, será que eu descubro aqui? Não, mas peraí, você se afogou na Praia da Conceição? Eu levei um… Um caldo? Um caldo, ele que me salvou. Mas tava com muita onda? Porque a Praia da Conceição tem épocas que não tem onda, né? Tava, tava com muita onda, tava, dessa vez. Agora… É, o mar ali em Noronha é… E virou um grande meme, Narcisa se afogando, falando do Picão de Noronha, né? Ficou uma loucura. Ah, não acho mais ele. O guia. Um beijo pro meu guia do Picão de Noronha. Eu acho que era o Rafa, eu acho. Era um moreno, bem moreno. Ai, não sei. Então pode ser o cachorrinho, de repente. Ele tinha olho verde? Não, moreno. Ele morava lá, eu acho. Sim. É, eles moram lá. Mas a gente vai saber, depois a gente vai saber. A sua… Acabou aqui o Pra Quem Não Sabe? Não, não, tem mais. Ah, tem mais um. Pra quem não sabe, Narcisa tem vários espelhos pela casa, da altura do pré-direito. Ela também tem muitas pinturas e fotos com pessoas famosas e em viagens. Tá certo? Gina Turner, Mick Jagger, Roger Moore, Michael Jackson. Todo mundo eu já conhecia. Sim, e essas fotos estão na sua casa. Michael Jackson eu conheci voando de Concorde, antigamente. Tinha um avião rápido Concorde, lembra? Que fazia Paris, Nova York, Rio, Nova York, tudo rápido. Aí eu fiz Paris, Nova York com o Michael Jackson. Eu amava ele. Ele veio no meu avião. Deve andar pra conversar com ele. Ele já usava máscara naquele tempo. Nossa! Eu nem tinha celular naquela época, então eu nem fiz… Não era selfie, era foto com máquina, né? Na época era autógrafo, né? Era autógrafo. Daí eu amei ele, tava com 20 crianças, todas de mágica, aí com uma babá. E várias secretárias. E aí você abordou ele na maior educação e falou Michael… Michael, I love you. Uma foto comigo. Aí você tirou essa foto, você revelou e tá lá na sua parede. Tá, eu amo ele. Cara, que história legal. E a Tina Turner, eu fui fazer um show com ela. Eu fui fazer uma coisa de empresa com uma sociedade com o Oscar Einstein e com o Luiz Oscar Niemeyer, que hoje ele tá o maior showman do mundo. Show business. Aí eu fui fazer um trabalho de show business, era pra trazer a Tina Turner pro Brasil. A gente acabou trazendo. Sim. Pela empresa que nós três éramos sócios naquela época. Imagina. Lembra quando ela veio aqui? Já tem mais de 30 anos. É, eu tinha 9 anos mesmo, mas talvez eu lembre. Viu como tá passando? Agora não é 10 anos, agora pra mim é 20, 30, tô ficando muito deprimida. Não, não tem que deprimir não. Não precisa, Narcisa. Tem que deprimir não. Você tem uma energia maravilhosa. Maravilhosa, e cada dia mais e mais. É, cada dia mais e mais. E aí vocês trouxeram, vocês trouxeram a Tina Turner. É, da Tina Turner a gente trouxe. E ela é legal? O máximo, muito legal. Ela era legal, que bom saber. Porque a amiga dela, da banda toda dela, foi uma loucura. Ô Narcisa, e você mora a vida toda no Chopin? É isso? Moro. Desde pequena? Desde pequena. E você não tem vontade de mudar de apartamento? Tipo, ai, não, agora eu quero lugar novo. Ah, morei em São Paulo, quando eu casei pela segunda vez. Mas quando eu voltei, eu voltei pro meu apartamento. Eu não tenho vontade, porque do lado do Copacabana fala assim. Então qualquer coisa, eu posso nadar no Copacabana. Eu posso comer lá. Qualquer coisa, eu tenho, sabe? É porque você tem essa mordomia a seu favor, que é difícil também, né? Você olha pra aquela piscina e fala, ah, a piscina do meu prédio é a piscina do Copa. Não, você tem que ser sócia dessa piscina. Ah não, sim, eu tô falando que… Mas quem mora no Chopin tem o direito de ser sócia da piscina. Não, é só você. Não, só eu que eles escolherem que podem ser. Ah, porque como você mora há muitos anos lá… Acho que a minha carteira já é tão velha que eles renoscem. Não, eles não são nem loucos, amor. Eles não são nem loucos de te barrar, Narcisa. Imagina, porque quem pensa no Copacabana fala, você pensa no Narcisa. A minha carteira é número 28, imagina. Olha, acho que quem vai pro Copacabana fala, você fica sempre esperando ver a Narcisa. É, daí tem o Mion, daí eu pego o megafone. Raul, o filho do Mion, né? Ai, o Romeu. Romeu, eu te amo, Romeu. Vem pra janela, daí eu fico eu e eu, Romeu. Ô Narcisa, você deve ver várias pessoas famosas no Copa, como você tá contando. E o Copacabana fala sempre foi conhecido pelos bailes, festas e afins. A Suzana Mion também vive lá. A Suzana, a Suzana… Não, a galera famosa tá sempre lá. Você já foi rainha… Você foi rainha do baile do Copa? Ah, não trouxe pra vocês. Eu já fui, olha. Tem aqui na minha capa do meu verbo. Não precisa mostrar aqui. Foi a primeira rainha, tá aí. Olha, pra quem não está vendo, está ouvindo, entra no canal do YouTube. Que foto mais linda, Narcisa. Do Quem Pode Pode, do Jó. Pra ver… Ah, pra onde eu mostro, gente? Pra cá. É que apagou mesmo. Ah, sorry, sorry. É pra cá? Pra cá, olha. Foi a primeira rainha do baile do Copacabana Palace. É a primeira. Primeira, galera. E como foi isso, Narcisa? Eu amei, foi o máximo. Foi um concurso? Era um concurso? Não, eu já era rainha mesmo. Então, os outros não podiam pegar o meu lugar. Ai! Você foi escolhida. Eu não teve concurso não, você foi escolhida. É escolhida pelo dono do baile, que na época era o Zeca Marques. Que aí você já era rainha do baile mesmo. Tava em todas as festas. E também linda desse jeito. Nossa. Só tem uma rainha por ano, não pode ter mais. Ah, é porque acho que tem madrinhas, não é? São madrinhas e uma rainha. É isso? Você sempre foi a rainha. Não, uma vez só. Não, a primeira rainha sempre será. Ah, obrigada, Giovana. Ô, Narcisa, você é uma pessoa que… Você já falou que não gosta de mandar áudio. Você gosta de escrever no WhatsApp, é isso? É, eu gosto de escrever. Eu prefiro. E você manda figurinhas? Eu amo mandar. Mas você manda os seus próprios memes? Mamo tudo. Eu tenho memes, assim, uma lista de 40 memes que eu mando. Seus? É, daí eu começo a mandar. Daí a pessoa, manda só quatro, por favor. Fica exagerado, 40. A minha coach, sabe? Eu tenho uma coach que me ajuda. Ah, você tem uma coach? É uma coach de vida. É. E qual a lição maior, assim, que ela já te ensinou? Ah, pra ser menos. Menos é mais. Ah, mas no seu caso, quanto mais eu acho melhor. Quanto mais é mais. Você é muito mais. Você é mais que tudo, mais que todas. Eu amo vocês. Ô, Narcisa, em algum momento, assim, você para e fala assim… Cara, deixa eu ver uma série hoje. Vou assistir televisão. Eu deixo. Eu tô vendo. Eu já vi várias séries. Daí eu começo a ver. Aí eu durmo na terceira série e minha televisão acaba com todas as séries. Ou aquela da rainha eu ouvi 40 vezes. The Crown. The Crown. Ai, aquela é maravilhosa, né? Mas você consegue terminar uma série. Não consigo. Ou você pula pra outra, porque… Não, eu durmo no meio da série. E você não tem dificuldade pra dormir? Porque você é muito agitada. Não, eu acordo seis da manhã. É um inferno a minha vida. Você não sabe. Como é a sua rotina? Acordou? Vai. Acordou. Daí com o telefone. Daí trabalho. Daí tem que fazer isso. Tem que fazer não sei o quê. Tem que pagar as contas. Tem que fazer isso. Ver a viagem. Agora eu tô escolhendo a viagem que eu vou fazer com a minha amiga. Que me chamou pra viajar. Nina. Um beijo. Tô chegando aí. Me espera. Aí onde? Você vai pra onde? Ela quer que… Ela tem um barco maravilhoso. Ela quer que eu vá pro barco dela. Eu não sei onde ela vai que tá. Mas você vai. E você toma o quê do café da manhã, Narcisa? Vai. Acordou, pá. Café da manhã. Ovo mexido, torrada, presunto, queijo e mamão. E seu café de novela? É aquele tipo de novela das nove? Meção. Mesa, porta. É normal. É normal. É na minha cama mesmo, do lado. Ah, café na cama. Chique. Chique, né? Narcisa, gente. Aí depois eu vou nadar. Vou fazer ginástica. Daí vou pro telefone. Vou pro computador. Daí vem ver minhas amigas poderosas daqui. Vê quais são seus compromissos. Quais são seus compromissos. É, passa a minha agenda. Daí a minha agenda. Daí esqueço. Aí ontem eu fui no aniversário de uma amiga. Era jantar. Eu apareci no almoço na casa dela. Mentira, e aí? Daí eu morri de vergonha. Cheguei com uma orquídea maravilhosa. Olha aqui, feliz aniversário. A mulher toda desarrumada. Eu falei, o que que é isso? A casa não tinha nada. Eu falei assim, nem salgadinho. Será que ela vai dar hoje? Não, é porque eu vim errado. Daí eu voltei de noite. Oh, meu Deus. Ah, você voltou? É, voltei de noite. Que bom que você voltou. Eu perco muita coisa porque eu sou desorganizada. Mas agora você tem que ter alguém que te ajude com essas coisas de horário, né? Eu gosto de agenda de papel. Eu não gosto de agenda de telefone. Ah, eu também não gosto. Pra mim não funciona. Eu preciso anotar tudo certinho, item por item. Já anotando certinho, já dá errado? Já dá errado, né? Já dá ruim. Já dá ruim. Mas você tem alguém que organiza essa sua agenda e te ajuda. A Ilana me ajuda. Um beijo, Ilana. Ilana, Ilana tá aqui, gente. E as suas roupas? Quem é que decide o que você vai usar? É você que escolhe? Eu pego tudo na loja da Catarina, na Pinga Store. Eu só vou lá agora. Ô Narcisa, você é um ícone fashion também. Além da Pinga Store, você também usa várias marcas internacionais e tal. O seu closet… Ai, botei muita roupa pra vender naquela da Luana Piovani, em São Paulo. Como é o nome da loja? Luana Piovani? Tem uma loja. Loja? É. Calma aí que eu vou ver. Não é da Fiorella, gringa? Não, não é. Enjoei? Peraí, eu não acho nada nesse telefone. Eu não sabia que a Luana Piovani tinha loja em São Paulo, gente. Mas a Luana Piovani não tá morando em Portugal, galera? Mas eu não tenho, ela é sócia. Ah, ela deve ser sócia. Eu boto muita coisa pra vender lá. Eu amo que ela vai contando as coisas pra gente. Ela vai vendendo, mexendo no celular. Olha, cansei vendi. É da Luana Piovani com a Leilani, em São Paulo. Do lado da loja Pinga Store. Cansei vendi. E é muito legal, porque a galera tem comprado bastante, assim, de segunda mão, né? É, é. Você gosta de comprar second hand? Eu não gosto. Não? Não sei. Você gosta de comprar novo mesmo? Novo e depois eu vendo, porque em uma semana já me deu defeito no pé. Já enjoou. Não, não é que enjoou, não. É que já machuca. Eu não sabia que ia machucar. Aí você repassa. Caríssimos da Prada, machucam. Tudo de alto nível, machuca. Ficou raiva. Aí eu vendo por uma miséria. Nossa, raiva é. Então vamos ficar ligados aqui, ó. Mas é meu sonho. Eu vou entrar nesse cansei vendi agora pra ver se tem alguma peça sua. Quanto você calça, Narcisa? Eu calço 37. Aí, 37. Mas esse maravilhoso que eu nem usei uma vez já vendeu. Agora, um sapato que é dos infernos é o Labutana. Esse eu não consigo. Isso é pra matar a mulher. É pra matar a mulher. E quando você gosta muito de uma roupa, você compra várias delas? Como você sabe? Ela sabe tudo da minha vida. Eu compro várias. Sou maluca. Eu comprava. Agora eu só compro uma. Tô menos. Agora menos, né? Menos é mais, né? Eu comprava quatro igual, entendeu? Maluquice. Você repete roupa. Você não tem problema com isso. Repito muito, repito. Eu ia repetir a roupa de outra. Eu ia repetir por causa das fotos. Eu pensei no Instagram. Vai de novo com essa roupa, não dá. Não, e é bom que você tá usando a roupa da pinga. É, daí eu peguei uma roupa da pinga. Porque aí você vai divulgando, né? As roupas, você… A minha filha, a Catarina e a Gabriela e o Lu falam que eu sou a embaixadora da pinga. Amor, se você não é embaixadora da pinga, eu não sei quem não é. Eu não sei quem é. Quem é essa pessoa, exato. Obrigada. Gostaria muito que você também contasse, Narcisa. Porque a gente vê você, né? Sempre em festas maravilhosas, com looks incríveis. Usando joias, óculos, coisas de marca. Tem um lugar, né? Que sempre te pertenceu, da sua família mesmo. Você sempre teve dinheiro. Mas eu queria saber, assim, você tem algum projeto social? Você leva também isso pra um outro lugar? A sua fama toda? Eu sempre gostei de ajudar. Desde que eu tinha fazenda em Itatia, eu sempre pegava as crianças mais desprotegidas e ajudava. Que eu sempre gostei de… Eu odeio ver criança sofrendo, criança pedindo comida na rua. Eu tenho muita pena disso. Eu sempre dou dinheiro quando eu tenho. Sempre. Eu nunca passo por uma criança sem dar. Eu não consigo. Aí falo assim, não dá que a pessoa vai ficar aqui. Quando fala isso, eu faço até assim, que pessoa ruim fazer isso. Vai pra onde você sair daqui? Não vê que já tá aqui porque não tem lugar pra ela? Sim, não tem opção. Aí o meu amigo falou assim, não dá dinheiro que ela vai ficar aqui pra sempre. Eu falei, deixa ficar, a gente dá. E aí você tem o seu… O projeto é o Lar de Narcisa, que era da Tia Rosa, que tinha 300 crianças que dormiam lá. Aí agora ela morreu, são 80 crianças que passam o dia. É um orfanato, o Lar de Narcisa. Eu conheci porque tem o meu nome, a minha tia Zayda. Falou, tem um orfanato com o seu nome, de uma senhora muito legal, você não quer ir lá ajudar? Aí eu falei, tô ajudando já tem uns 20 anos. Eu levo as crianças no sítio, no sítio não, no circo Guila Libertê. Ele é meu amigo, Guila Libertê, o dono do circo. Então ele me dava, assim, 100, 200 tickets no melhor dia pra levar as crianças. Eu levava as crianças no mar, eu dou festinha de aniversário pra todo mundo, eu dou presente, eu dou tudo. Eu não sou a prefeitura, mas eu ajudo, entendeu? Claro, você tá certinho. Mas é uma creche ou é um orfanato na cidade? Ela falou, eu não sou a prefeitura, mas eu ajudo. O estúdio veio abaixo daqui. É, mas eu ajudo. É, eu acho que vou fazer um quadro disso, eu vou pendurar aqui. Eu não sou a prefeitura, mas eu ajudo, né, Cisa? Ai, vamos colocar aqui, ó. Eu não sou a prefeitura, mas eu ajudo. De repente, você ajuda até mais, né, e não tá nem sabendo. É, eu ajudo muito, eu sempre peço pra ajudarem, boto meus amigos pra ajudar. É, porque você é muito fluente, né? Você tem muito amigo poderoso, muito amigo também cheio da grana. E que é legal entrar de cabeça nesses projetos sociais, né? Ah, e do Edu Lira, sabe aquele Edu Lira? Sei, o Edu Lira, do Gerando Falcões. O Beto Setúbal me convidou pra eu ser uma das madrinhas. Sim. Eu fui a primeira madrinha de pessoa física que mais ganhou cestas digitais pro projeto. Olha! Do número um, número um. Você agrega muito, Nascido, seu nome é muito grande. Enquanto eu não bati o número um, eu não sosseguei. Olha a loucura também. É isso. Ai, que loucura. Mas é isso, determinada, né, Narcisa? Ô, Narcisa, você já andou de ônibus? Já andei de ônibus. Mas andou por quê? Pra fazer uma graça ou andou porque não tinha como ir até ali? Ah, eu andei pra acompanhar minhas amigas, que elas sabiam andar. Porque tem que saber andar, eu não sei andar. Tem que saber os números, tudo direitinho. É, mas você andou de ônibus… Eu não sei andar de nada, assim, uma companheira que saiba. Nem metrô e Nova Iorque. Você gosta daquelas amigas que organizam a viagem, né? Sabe qual metrô tem que pegar, qual ônibus, qual… É, porque eu não quero, nessa altura do campeonato, ficar perdida. Já se perdeu? Já, é horrível você perder. Num país que você não conhece? Já, me perdi, começava… Eu falava isso. Eu amei, gente. Você fala bem francês. Quantas línguas você fala? Eu já me perdi três ou quatro. Com italiano, espanhol, francês e inglês. E francês você fala fluente, né? Falo melhor, porque eu tenho mais treino. Porque tem mais amigos lá, entendeu? Que falam mais comigo. E vem cá, me conta, Narcisa, da história que você pegou um táxi, acho que no Japão, não é isso? É. E que o taxista trancou a porta… E eu fiquei agoniada lá dentro. E o que você fez? Eu saí pela janela e fugia. Eu falei, vou me trancar aqui, esse louco, agora vou abrir a janela e cair fora. E saí. Eu nem paguei a corrida, porque ele sumiu. E como que ele trancou justamente pra eu não me sumir, né? E como que ele reagiu vendo você pulando a janela do táxi? Ele não viu, ele não viu. Ele não viu, porque eu fui embora. Ele deixei o táxi dele lá. Eu falei, eu não vou admitir alguém me trancar assim na porta esse tempo todo. Mas é porque parece que lá eles trancam mesmo a porta, não é? Quando o táxi, não é isso? É, foi o maior choque cultural aquilo pra mim. Uma loucura também. Qual foi o maior choque cultural que você teve? Foi chegar em Bali, do nada, assim. Depois de uma viagem enorme em Los Angeles, não sei o quê. Chega em Bali, tem um enterro. Que é todo mundo feliz no enterro em Bali. Eu fiquei queimando maluco aqui. Aí todos… É tipo o Dia dos Mortos do México, né? Que é uma festa também. Era uma festa. Aí tem um garoto em cima do caixão. Daí quando você tem muito dinheiro, você dá muito presente pro rico. Pra você ir pra uma boa posição no céu. Olha a loucura deles. Agora, se você não tem muito, você dá pouco tecido. Eles dão tecido, dão coisas de laças, coisas de… Aham, na festa, né? Não, no enterro. Leva um milhão de tecidos. Aí quando o morto, o morto que fala, não é muito abastado. Ele vai com um pouquinho de tecido, poucas coisas. Aí eu descobri tudo lá e fiquei chocada. Você chegou lá e tava tendo isso. É, no meio da rua. Bem-vinda, Narcisa. Um enterro. Ai, que enterro. Ai, que enterro. Ai, que surto. Ai, que enterro. Intermã. Gente do céu, Narcisa. O Ai, que loucura veio de onde? Você sabe de onde veio? Veio. Foi de uma gravação que eu fiz no Você Decide. Que o diretor era o Fábio Barreto. Sim. Um beijo que já tá no céu, né? O Fábio. Eu amava ele. Daí eu era… Você Decide pra TV Globo. Daí eu era uma mulher muito que tava vendo os quadros. Uma pessoa colecionadora de arte, que tava escolhendo a nova arte. Sabe aquela meia que colecionava arte? Aquela mulher que entende de arte. Aí eu não entendo muito, mas fingia que entendia tudo lá na hora. Claro, tava atuando. Tava olhando, olhando, sem ver isso quase, pra ver se era falso, verdadeiro, igual a época. Aí veio aquele Carlinhos Vieira, de ator. Sim, ator. E fez assim, ai, em mim. Aí eu berrei, ai, que loucura! Ele me engasgou. Ele quase me matou de tanto, sabe? Ele não foi muito assim. Isso era na cena. Ele fez isso na cena. Aí eu falei, ai, que loucura. Ai, era na cena. Que susto, gente. Eu tava assim, meu Deus. Mas por que que ele te enforcou? Era na cena. E aí ele te enforcava na cena. E saiu esse ai, que loucura. Não era texto. Não, não era. Foi um… Como é que é o nome? Improviso. Improviso. É, improvisei o ai, que loucura. Aí depois virou ai, que loucura. Daí a Glória Maria, quando viajava comigo, eu não aguento mais esse ai, que loucura! Chega! Mas esse ai, que loucura te rendeu… Esse ai, que loucura te rendeu, tipo, o maior meme da história. Todo mundo que fala ai, que loucura. Pensa em mim. É. Imagina se você estivesse ganhando com isso. É verdade. Todo mundo, mas eles falam só que loucura pra não ter que pagar a Royalty. Ah, porque tem que pagar? Ah, tem que pagar. Meu Deus, a gente vai ter que desembolsar quanto aqui? Não, vocês nada. Não são minhas amigas. Mas o ai, que loucura é meu, tá registrado. É isso, isso que você tá registrou. Ah, eu acho que ainda tá registrado. Vou até perguntar pra minha advogada. Tá, Ilana tá falando aqui que tá. Mas se você falar que loucura sem o ai, daí você tá… Eu sei lá também, você vai. Também. É, porque você tem o livro, né? Ai, que loucura e tal. Eu não trouxe pra vocês verem as fotos. Eu queria tanto mostrar, esqueci. Mas você vai livrar a gente, né? Você vai livrar a gente de pagar esses royalties aqui? Claro, vocês são minhas amigas. Não tem que pagar nada. Ninguém paga nada. E você tem mais alguma frase assim, registrada? Além do ai, que loucura. Ai, que loucura. Agora tem que botar a loucura, não tem cura. Ai, que badalo. Don't touch this art. Ai, don't touch this art eu amo. Don't touch this art. Don't touch this me. Maravilhosa. É uma fábrica de falas, de memes, de frases icônicas. E, Narcisa… Quem tem as mulheres tem tudo. De hora em hora as mulheres melhoram. Yes! Yes! Ai, que loucura. Agora vamos… Ai, que Narcisa. Agora… Eu vou falar tipo ela. Agora nós vamos pro top five. Narcisa, a gente quer que você fale o seu top five. Tá. Ok? Sim. E aí, você que tá em casa, pensando em viajar pra algum lugar, pra fora do país e tal. Já pega aí e anote essas dicas, porque são dicas importantes, tá? Narcisa, top five restaurantes internacionais. Ah, Nobu, qual mais? Não sei, ué, você que… Mr. Chow, Nobu, ah, devia ter trazido… Lorangeria. L'Avenue. L'Avenue, é ótimo. L'Avenue, maravilhoso em Paris. Qual mais? Tá voltando um, meu Deus. Nobu… Ih, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo. O outro japonês, pensa, é um ótimo que tem lones. Ih, tá acabando, tá acabando. Sparks, Sparks. Aê! Sparks, Sparks de Cannes, em Nova York. Sparks. Falou, falou, falou. Anotaram, né, gente? Anotaram aí. Narcisa, top five países para conhecer. Maldivas. França. Estados Unidos. É, pode ser mais específica. Seychelles, Seychelles. É, pode ser mais específica. Então tá, Paris. É, melhor. Nova York. Los Angeles, Maldivas. E as ilhas de Seychelles. E onde é essas ilhas aí? Eu não sei, eu não conheço, mas é o máximo. É. Eu amo que ela tá indicando uma ilha que ela nunca foi. Maravilhoso que eu acabei de aprender a falar Seychelles. Porque eu falava Seychelles. Ah, então você que tá falando certo. Ah, eu tô falando certo? Eu acho que é você. Ah, eu achei que eu tava aprendendo aqui com você agora. Seychelles, tá certo. Seychelles, não sabemos como é que tá. Eu não conto onde é que fica essa ilha, eu não sei. Não sei, você indicou, a galera tá indo. É meio longe, é muito longe. Dá um Google, galera. Dá um Google. Mas é incrível, tipo Maldivas, né? É no Oriente, gente. Mas eu acho que Maldivas é melhor. É, o mar é mais clarinho, é mais… É, mais assim… Paradisíaco, né? É no Índico. Entendi. Lugares para conhecer no mundo. Lugares para conhecer no mundo? Deixa eu pensar. Vamos pensar, me ajudem. Lugares para conhecer Tóquio. Ah, sim. É, pode ser tanto lugar como… Pode ser tanto… Ah, Japão, não sei o quê. Tóquio, a cidade… Ou tipo, ah, um parque. Um turístico, um passeio turístico. Passeio turístico. Sei lá, um safari. Olha, eu falo com o jogo. Safari eu não fiz. Nunca fiz? Não. Você ia amar. Narcisa, você tem que ir. Tem que conhecer. Tem que. Sei lá. Então vamos pular esse. Não tem, não tem. Cidades românticas para se conhecerem em casal. É, Veneza, Roma, né? Firenze. Eu não sei. Sardenha, Capri. É isso, já tá ótimo. Já tá ótimo. Já tá ótimo. Picão de Noronha. Ai, o Picão de Noronha, que tudo. Picão de Noronha é pra ir com namorados também. Você tem noção de quantos países você já viajou assim? Não, mas eu já fui bastante. Pro Oriente, pros Estados Unidos, pra França. E o lugar que você quer conhecer e que não conheceu ainda. Eu quero conhecer as ilhas de Seixeles. É, Seixeles. Ela indicou, ela indicou. Quero voltar às Maldivas. Eu nunca fui pras Maldivas. Ah, você vai amar. Ah, Butão eu quero conhecer. Butão. O Bruno já foi. Não, ele quer ir. É de um príncipe, foi. É de um príncipe. E falam que em Butão, todo mundo é feliz, né? É o lugar que as pessoas são mais felizes, assim. Então, eu acho que você deveria conhecer Butão. Ah, eu quero conhecer. Mas tem que ter uma… Um botão grande. Mentira. Um botão grande de dinheiro, né? Pra chegar lá. Um botãozão, né, Marcisa? Você prefere um botãozão ou um botão? Um botãozinho? Um botãozão! Aê! Tudo é 80? É 880, eu sou 800. E faz diferença, é, Marcisa? Faz diferença um botãozão ou um botãozinho? Faz. Botãozão você sente mais, você gosta mais. É mais forte. É mais emocionante, mais emoção. Ô, Marcisa, eu fico pensando aqui. Cara, você, além de uma pessoa maravilhosa, você é um personagem, né? Assim, eu sei que você é você mesmo. Você não tá interpretando nada nem ninguém. Mas se existisse uma série ou um filme sobre você… Porque eu acho que se ninguém for escrever, alguém tem que escrever isso agora. Isso tem que existir. A sua vida é muito interessante. Eu queria saber, quem você escolheria pra interpretar você? Qual atriz? Você fala assim, Ai, acho que essa atriz ia me fazer muito bem. Quem você acha? Vamos ver. Não sei. A Giovanna. Ai, que tudo! Realmente, olha, o colorido. Ai, que loucura, gente. Eu quero produzir agora. Olha, se eu fosse falar da Giovanna, do tom de voz dela, ela gritando e tal, aí parece mesmo. Agora, eu acho que a gente já tem um pouco de dificuldade, eu como diretora. Que eu inventei, inventei aqui. Diretora do Ai, que loucura. Eu como diretora, eu acho que na caracterização. Então, acho que a gente teria que, né, escurecer cabelo. Ah, mas a gente escurece. Não precisa, não é? Ela faz a Narcisa Loura. Jovem. Vocês são muito fantasiosas, né? Nossa, mas a gente arrasa. É. Então tá. Mas como ela que escolhe, ela me escolheu, entendeu? E a Narcisa de hoje? É. Quem seria você? Hoje, da sua idade? Alguma atriz da sua idade, assim, pra fazer você hoje? Quem você acha? Me ajuda. Ah, não sei. Eu acho que, sei lá. É que a Andréa Beltrão fez a Hebe agora também, né? Fez a Hebe numa série, mas acho a Andréa Beltrão uma baita atriz. Eu acho o máximo. Adorei o filme dela com a Erika Marra. A Marieta também. É, a Marieta é mais velha. Sim, mas a Marieta… A Marieta é maravilhosa. É, tem muita baita atriz. Ela faria muito bem. Eu não sei, mas você tem vontade de ter. A Renata Sorrara, eles vão fazer uma peça juntas. Já estão fazendo, já estreou lá no Teatro Poeira. Ah, quero ver. É, temos que ir lá assistir, inclusive. Narcisa, a gente pegou algumas das suas frases e das suas falas, e a gente quer que você reproduza elas do tipo, Ai, que loucura. O que é uma grande loucura, de fato, pra você? Ah, é o que a gente tá vivendo no mundo agora, esse mundo maluco, ninguém mais sabe o que é essa loucura total, sabe? Uma desnível social, ou se não, também é uma loucura você se jogar no mar e dar certo o seu mergulho e você ficar super feliz. Ou você fazer uma aventura e acabar tudo bem. Ai, que loucura. Ai, que loucura de sucesso. Agora, um Ai, que delícia. O que você acha de uma delícia? Ai, que delícia é o Picão de Noronha, que eu tive lá no Reveillon. Adorei o hotel do Bruno Gagliasso. Maria Bonita, o hotel… Maria Bonita. E o outro do… Zé Maria. Amei também. É que é o do Maria, né? Maria Flor, Maria Bonita, Zé Maria. Eu gostei. A Doronha, o Picão de Noronha, é uma delícia mesmo. Aquilo é uma delícia. E o que que é… Ai, que cafona. Ah, é quem não tem nenhum senso de nada, sabe? De critério. Sem educação. Que nem a minha filha Mariana, que ela é psiquiatra, a filha do Boninho, ela fala, você não tem critério nenhum, mamãe. Como eu não tenho critério? Ela fala que eu não tenho critério. Ai, que susto. Eu achei que você ia falar clitóris. Clitóris você tem, né, Narcisa? Acho que ainda tem. É quem não tem critério. Exato. Quem, sabe, quem não tem critério, é quem, sabe, fala muito alto. Eu sou um pouco mal educada porque eu não falo baixinho. Tamo junto. Tamo junto, Narcisa. Então a gente é meio cafona, é isso? É, eu sou uma boa, né? Mas ser cafona é maravilhoso, gente. Eu falo alto, daí não pode. Ah, eu também. Ai, que luxo. Ai, que luxo. É você pegar, entrar no seu aviãozinho particular, sonhar, né? Vamos sonhar. Vamos sonhar, é. Você entrar no avião, muito chique, né? Não é? Aí você chega e vai pra um barco com seus amigos. Melhor que ter o avião é ter amigo que tenha, né, Narcisa? Conta aí. Exatamente. Amor, eu sou muito feliz que eu tenho amigo rico. Eu tô focada, mas assim, eu não quero ter avião, dá muito trabalho. E barco é uma loucura. E aí você vai e não gasta, né? Isso é maravilhoso. Então assim, ser a amiga do amigo rico é maravilhoso. Aí você acha um luxo quem tem avião, quem tem um barco. Ah, é um luxo mesmo. Realmente. Isso é luxo. Quem mora numa casa com grama pra pisar no jardim eu também acho um luxo. Ah, Dati. Isso pra mim é um dos maiores luxos. Eu amo quem tem jardim na casa que você senta, você pisa no seu jardim, descarrega a energia na terra, mexe com a mão. Eu sou uma psicóloga, uma vez falou pra mim que pra eu me acalmar na vida, eu tinha que botar a mão na terra. Até hoje eu tô sem jardim pra brincar. Ah, então é isso. É por isso, gente. É por isso que não acalmou, Narcisa. Vai só ter um jardinzinho em casa. Não, mas tem o Jardim do Copa. Eles podem deixar você mexer no jardinzinho aí. Mas não tem jardim, é só mais concreto. Entendi. E entrando nessa do amigo, ai que melhor amiga. Quem é a sua melhor amiga, Narcisa? Minha melhor amiga? Ih, acho que vai ter gente caprava. É Deus e eu. Eu sou minha melhor amiga. E Deus. Arrasou. E ai, que praia deliciosa. Ai, que praia deliciosa. Eu amei o picão de Noronha. De novo, picão, gente. Você focou no picão, né? O picão ficou marcado na sua vida. Foi maravilhoso. Foi uma praia maior. Amei, andava aquelas praias todas com o meu guia. Maravilha. Todo o programa, a gente faz uma frase fora do contexto. Eu vou te dar… Porque aí a gente vai jogar na internet e quando a pessoa for ver o vídeo, vai entender que foi combinado. Então, por exemplo, a Angélica falou que tinha que ir embora logo porque ela ia fazer uma… Um ensaio nu. Um ensaio nu. A primeira vez. Mas é mentira. Mas é mentira. Ela fez isso só… Era só pra colocar na internet. O Bruno fingiu que soltou um pum aqui e fez cocô na calça. Ai, coitada. É. Então a gente queria ver se você pode pensar, de repente, em alguma coisa muito louca. Ajuda. Mas o Rafa falou uma coisa legal aqui. Uma frase assim… Ah, eu fiquei muito tempo agarrada no picão. Porque você falou tanto do picão… É, vamos. Né? Aí pode ser alguma coisa assim… Eu saí do picão com vida. Gênia! Gênia! Eu saí do picão de Noronha com vida, gente! Ai, Narcisa maravilhosa, cara! O picão muda a vida de muita gente, né? Mudou a minha vida, eu saí com vida do picão de Noronha. Graças a Deus! Eu saí viva! Me salvaram no picão de Noronha. Viva, viva! Narcisa, muito, muito, muito obrigada. Gente, uma salva de palmas pra esse ícone! Olha, muito obrigada, Fernanda, Giovana, Bruno. Nós estávamos… A minha gagliasso. Nós estávamos ansiosíssimas pra te ter aqui. E eu vivo… Quem viu você pelo direct foi a Ilana. Ah, que ótimo! Eu já estou um pouco atrasada nisso. Só beijo o WhatsApp. É porque a Giovana, gente… Eu e a Giovana, a gente vai convidando os colegas, amigos e pessoas que a gente admira que quer estar aqui. Mandando mensagem. A gente tem a equipe que também faz, mas a gente vai atrás do convidado. E quando a gente foi te chamar, eu falei, gente, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Aí falaram, gente, ela nem vai te responder. Imagina, a Narcisa vai responder o direct. Ela respondeu no mesmo dia o direct, que na verdade foi a Ilana, né? Ilana, que estamos sabendo agora. E eu pensei, meu Deus, gente, ela respondeu! A Narcisa respondeu! Ela falou pra eu ligar pra ela, ela vem! E a gente ficou muito feliz. Eu que estou mais feliz ainda de estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso no canal da Giovana Fernanda. Então fala agora pra gente, assim, pra nossa… Pra gente guardar e usar a sua voz sempre. Eu quero, inclusive, dublar, eu e a Jo, esse momento que o nosso pode chama Quem Pode, Pode. Aí você vai fazer um Ai, Quem Pode, Pode. Claro. Ai, Quem Pode, Pode! Obrigada, gente! Obrigada! E o Picão de Noronha ficou bem? Ah, e se inscreve! Fala pra galera pra se inscreverem no seu canal ou não? É isso, é no dela. É do seu e no dela. É o seu canal Ai, que loucura no YouTube. E no canal da Giovana, como é que fala? É no Jó, é esse aqui. Jó, no canal Jó. No canal Jó, isso. E curtir, né? Comentar esse vídeo maravilhoso. É, venham ver o nosso canal do Jó, com a Fernanda e a Giovana e o Bruno, que tá aqui invisível. Ih! E a gente vai no Ai, que loucura também, né, Narcisa? Vamos marcar. Combinamos, né? Eu quero ir, eu quero ir na live, eu quero ir em tudo. Tudo. Narcisa, você me chamou, eu tô indo, tá? Ai, eu amo vocês, muito obrigada. A gente que ama. Ai, obrigada. Beijo, gente! Palmas pra Narcisa, beijo! Quem pode, pode. Quem pode, pode. Quem pode, pode, meu amor. Maravilhosa, Maravilhosa. Certo. Pode, pode. É incrível. Maravilhosa, 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 Mar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal